Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro. Normalmente eu não sou assim com essa cara lavada e com esse cabelo todo preso. Mas hoje é dia de testar este produtinho. Pois é, hoje eu estou testando a maionese da Todke Ache da Salon Line. Essa é a maionese liberada porque como vocês já sabem, este mês inteirinho tem low pool, então nada de produtos proibidos. Então hoje eu estou testando a maionese aqui no cabelito, ó. Já apliquei, vou mostrar aí a aplicação pra vocês, tá? É muito cabelo, então o vídeo vai passar rapidinho, só pra vocês verem como eu faço a aplicação, tá? E aí eu estou deixando agir, eu vou deixar agir mais do que se recomenda aqui na embalagem. Na embalagem recomenda deixar agir de 3 a 5 minutos. Eu vou deixar 15 minutos no cabelo todo, enxaguar e venho mostrar pra vocês o resultado, tá bom? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Está bem molhado ainda, né? Eu vou finalizar Mas, gente, está macio num tanto Que vocês não têm noção, ó E não está pegajoso, sabe? O resultado da maionese de verdade Que fica super pegajoso Dá para vocês verem o quanto está brilhando Então, agora eu vou finalizar Vou fazer umas fotos e coloco aí no final do vídeo Para vocês verem ele depois de finalizado Gostei demais, tá, gente? Gostei demais da conta Deu um resultado incrível Meu cabelo está brilhando A minha raiz, que é naturalmente mais oleosa Não está pegajosa, ó O cabelo está super macio Então, eu vou finalizar Para poder tirar umas fotos bonitinhas Para poder maquiar essa cara toda manchada, né? Para poder mostrar para vocês aí o resultado Com o cabelo finalizado, tá bom? Só um minutinho que eu já volto Oi, gente! Então, cabelo finalizado Eu finalizei o cabelo com creme para pentear Da linha Transição Da Finaflor Já mostrei ele aqui para vocês no canal E ficou assim o cabelete hoje Super leve, super macio E eu finalizei com creme E com já o líquido, né? Porque eu já comentei com vocês Que não está segurando só o creme E esse aqui foi o resultado O cabelo está super macio Super soltinho E está muito lindo Eu vou tentar tirar uma foto amanhã Para mostrar para vocês O day after deste cabelinho Gente, eu amei Amei mesmo a nutrição Com a maionese, tá? Valeu os R$12,90 que eu paguei Que é o dinheiro da pessoa Que não é capim Então, estou muito feliz com o resultado Eu adorei Vou deixar fotinhos aí Para vocês verem melhor O brilho do cabelo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se vocês gostaram Deixem um like no vídeo, né? Para eu saber que vocês gostam Desse tipo de vídeo Meio bagunçado Meio cheio de pedaços, tá bom? Like no vídeo se você gostou E me segue lá no Instagram Arroba Emily Theodoro Para não perder as fotinhos, né gente? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti